Hoje a gente vai fazer nosso treino aqui, vai ser o primeiro treino na Dark House do Moraes, você acredita? E quando você treina com ninja, o que você acha? O que você espera? Eu me sinto um bosta. Você acha que ele dá pra um bom cozinheiro? Nossa, que piada original, cara. Ficou pra mim. Essa eu nunca tinha ouvido. Arregou. Hoje a gente tem a presença da Junkyard. Exato. Hoje a gente vai fazer nosso treino aqui. Vai ser o primeiro treino na Dark House do Moraes, você acredita? Cara, eu acho que todo mundo já tava muito animado pra isso acontecer. Tava, lógico. Primeiro eu vim aqui fazer o teste de todas as máquinas, né? Segurar aqui, tá tudo bem pro Moraesinho usar. Sou em Metro da Darkness, tá ligado, né Cesar? O quê? Eu sou em Metro da Darkness. Ah, sim. Tá no meu contrato. Tô te pagando só pra isso, né? Exato. E o que você tá achando? Ah, o que tá aqui é porque tem que tá aqui. É o que aguentou. O resto foi embora. É, o Jector tomou uma barrinha já, de boa. É, não. A gente já vai providenciar uma diferente pra ele, que... Já fiz a solicitação, tá? Fica tranquilo. Não, de verdade, de verdade. Já solicitei uma nova. Que barra que seria ideal pro Ninja pra ele não quebrar no meio? Tem que ser a de Powerlifting, cara. A gente pediu uma da Canhão, por enquanto. Que as da Canhão a gente sabe que aguenta. E posteriormente a gente vai pegar fora uma Elake, alguma coisa assim. A gente tá na nossa fase de Revolume. A gente tá voltando pro volume de treino original. Então a gente vai fazer só um treino de Upper hoje. De Muscle Round. Então... O Revolume a gente faz com o volume mais baixo sempre. Então vai dar um total de uns cinco exercícios. A gente vai ver como é que tá as costas dele também. Cinco exercícios, Upper Body. Um pra cada grupo. Um pra cada grupo. Na doação a gente faz dois. Só que como ele tá com... Ele tá com aquela lesão. Acho que ele vai ter que fazer duas séries no mesmo aí, tá ligado? Pra não ficar tão baixo o volume. E consegue fazer só pullover, por enquanto. Ah, eu já conhecia né. Que eu já tinha vindo aqui. Mas vamos dar o primeiro treino. Conhecer as máquinas né. Veio estrutura. Tô bastante empolgado. Tem bastante coisa que a gente tem lá na Junk. Que é a academia onde a gente treina. Mas também tem muita coisa nova. E... Vamos aí. Vamos fazendo o treino. Ver o que o Rocha tá pensando. O que ele vai passar. A gente não vai fazer off nem nada. É só aumentar um pouco a comida e... Evoluindo naquela zona ali de... Naquela zona. Até pra depois tipo assim... A gente vai querer fazer a mesma estratégia da Olimpia. De ficar pronto antes. E só ir controlando durante as semanas aí. E... E... E quando você treina com ninja, o que que você acha? O que que você... O que que você espera né. Eu me sinto um bosta. Risos. Fala Moraes. Então... Não sei o que você tá tomando hoje. Você tá fazendo um intra com amino hard também. É... Amino, creatina e uma fonte de carbo né. Você também faz isso? Sim. Eu já coloquei minha fontezinha de carbo aqui. É... Vou usar a creatina e vou... Se o senhor me permitir, vou pegar um pouquinho do seu amino hard. Que o meu acabou. Nossa. Tomou tanto que acabou. Tomei tanto que acabou e ainda não chegou o meu. O ninja tava contando né ninja. Aham. Que você toma creatina e aumenta a força. Exato. Aí eu te pergunto pro Moraes. Se aumentar a força desse homem aqui, vai para onde Moraes? Ah, eu nem sabia que isso era possível. Pode falar a verdade. É possível aumentar mais a força. Mas se ele tá falando... Cês vão vir aí. Então cês tem que entrar aí no site da Integral e comprar no cupom ninja. Aí. Tá vendo? Uma creatina. Aí cês tem que fazer hack com quantos quilos? Aí... Só o céu e o limite. É isso então. Oi ó, Leandrão mano. O que ele criou foi um... O Arthur Jones. Ele era bilionário. E basicamente ele... Eu acho que ele não tinha muito o que fazer com o dinheiro dele, tá ligado? No outro lado. Ah, agora eu tô... Deixa ele falar. Vai, 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 vai. Eu não quis cortar. O cara já tinha feito ali no modo de idade. Aí ele gastou muito dinheiro, cara. Faz muito, muito, muito dinheiro. Mesmo com pesquisa. Pesquisa, velho. Pra... Pesquisa, pra desenvolver... Sim, tipo assim. Por que que... Tá pelo menos uns três anos. Ah, ela não vai sair aqui a tampa. Mas até o logotipo dela, que é essa concha, é pra lembrar as elipse que ela tem dentro. Então ela tem que ter tipo assim... Cada elipse da máquina tem um número certo de dente. Um espaçamento certo de cada dente. Parece que é o melhor do movimento. Caso precise fazer alguma manutenção nessa máquina, tem como hoje em dia ou não? Não, mano. Quebrou, quebrou. Quebrou. Tipo assim, tem... Algumas usinas. Eu sei que tem uma usina em Minas. Que se tu mandar... Tipo assim, a elipse quebrada, eles conseguem replicar. Mas custa caro e demora pra caralho, tá ligado? De que ano foi essa máquina? É usinado. As náuticas são dos anos 80, cara. Essa é a segunda geração. Eu acho que é dos anos 80 ainda. No final dos anos 80. Museu de Eric House. Na sua academia é um museu, né? É, ela também... Qual a academia é mais velha? É o Paulinho mais velho, né? Eu tenho uma náuticas da primeira geração. Aquela de bíceps que o Dorian usando o filme dele. Pessoal, tipo... O celular é pra isso, né? É pra você ver seu treino e fazer o log. Eu... Eu... Prefiro... Ainda o caderninho também. Que a gente é bem old school, a gente gosta dessas coisas, né? Mas... Você tem que saber o que você tá fazendo na sala de peso. Você não pode vir... Ver qual é que é todo dia, tá? São poucas coisas que a gente consegue controlar durante o trabalho de treinamento, né? Estresse, as coisas são mais difíceis de controlar. Agora, as coisas que você consegue contabilizar, volume, trabalho, você tem que contabilizar, velho. Tem que estar sempre aumentando, né? E a constatação, né? Você pega daqui a um ano até lá... Sim. É uma forma mais palpável de progresso, né? Posso? Então, agora que a gente já achou a carga que a gente vai fazer no nosso trabalho, que é mais ou menos uma carga entre 8 e 12 repetições pra falha, a gente vai entrar com o Muscle Round. O Muscle Round aí é uma forma de Cluster Set. O Cluster é aquela série que a gente descontinua, sabe? Que a gente faz ela picada. A gente paga por prestações. Então, a ideia aqui é que a gente faça 6 séries de 4 repetições, com um intervalo de 10 segundos em média, tá? É claro que se a gente achou uma carga pra 8 e 12, em algum momento entre essas 6 séries, a gente vai atingir a falha. Provavelmente ali na terceira ou quarta série. Nesse momento, a gente faz um drop, diminuindo um pouquinho a carga, em torno de 20%, ali 25%. E a gente continua fazendo até completar todo o Muscle Round, que seriam as 6 séries completas. Ay, ai, 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 ai! Westscreen, Westscreen, West Caitlin, Westscreen, Westscreen. ő uh! cut ед benefício Up One Two Abertura 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 Foi na segunda, né? Ele tá no meu nível já, cara. Se ele treinar um pouco mais, ele vai ter minha força um dia. Lembrando que na última série do cluster, se ele passa de 4 repetições sem falhar, ele continua até atingir a falha. E se ele for falhar de novo, ele interrompe essa área antes de falhar, porque a gente quer só um ponto de falha. Você acha que ele dá pra um bom cozinheiro? Nossa, que piada original, cara. Ficou pra mim. 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 Você tá doente, cara? Põe peso aí pra mim, galera. Tá reconhecido, né? Ele vai testar, ele vai testar, tirar a febre dele agora, mano. Tá com febre, tá ruim. Tá com virose. Tá com febre, tá com febre. Tá com febre, tá com febre. Tá com febre. Vamos lá. Ah, se ele fez um e ficou preocupado, velho, falou que ia fazer com menos. Eu tô voltando, velho, meu primeiro treino de peso, depois do Deloitte. Fiquei uma semana sem treinar. Procurar no Mercado Livre se tem um no Cotovelo pra vender. É, mas não tem. Tinha igual retardado e tirou uma semana de descanso. Fui vários agachamentos, o rack de 500 quilos. Foi muito, hein? Foi muito. Só um mês só de descanso. Precisando. Cresci, viu? Ganha em peso. Quantos quilos você ganha nesse período todo mundo? Mano, eu cheguei no 135 com o Sizen, aí ele tirou a minha comida, aí eu baixei pra 128. Aí mesmo a comida baixa voltou pra 131. Ok, sou bem. É. Porque tava começando a criar uma resistência à insulina, né? Aí teve que tirar a comida pra responder. E aí, vocês vão falar. Mas eu vou fazer. Porque esse coisa vai ser mais saudável. Eu acho que vai ser muito boa. Mas eu sou bem, mas eu vou fazer. Um ponto de fã. 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 Briga. Briga. Nem saiu nada da testa. Não sangrou hoje. Não sangrou. Tá escondendo o jogo? É que eu hidratei mais, parecia um creminho O ninja estourou uma veia da testa, né? Se ele tivesse estourado, ele não tava nem aqui pra contar a história mesmo Gente, eu só apoiei a cabeça na parede Aquela parede tem chapisco, sabe? Aquela parede de ralar joelho Aí eu encostei lá, tava respirando Quando eu fui pra série, já tinha talhado de encostar na parede Mas é ruim de contar essas coisas, tinha que manter o negócio Ah, estourou uma veia aqui no meio da minha testa Eu mantive, mas aí me deram três AVC Falaram que eu tava no hospital Você não sabe de nada Falei assim, olha aqui, eu é que sei das coisas O negócio é sangue na testa e vai todo mundo na pele Tem que falar que foi uma veia mesmo, cara, que ele fez um implante cibernético Por isso que ele tá vivo Então, esse foi o nosso treino de upper Hoje a gente não fez braço porque vocês estão deixando um dia específico pra braço, né? E também no volume mais baixo que é, nessa semana, a gente não entra com braço ainda Só lá na frente, é crescente o volume de braço A gente não pode descartar também o volume do braço que tá ativando durante esses multiarticulares Tô sentindo o cotovelo ainda da semana passada que eu tô no Deloge e tal, recuperando Mas foi bom, foi legal Bom, mas pra um feriadinho até aqui foi produtivo, né, Moraes? Foi bom, rendeu bastante, cara Tipo, primeira semana de treino Primeira semana de treino, treino mesmo Foi, cara Tô só pensando aqui, cara Podia estar em casa jogando diabo, mas estamos aqui fazendo força É verdade, isso é verdade, eu só concordo Mas assim, no geral rendeu bem o treino É, nós estamos assim, cada um com suas limitações, com algumas particularidades Mas no final das contas, deu pra gente adaptar e todo mundo conseguiu treinar bem É isso que eu tenho que falar O que ele queria dizer é o seguinte, é que nós estamos todos quebrados E aí a gente teve que dar, né, uma segurada ali Não, mas foi legal porque assim, trouxendo informação pra rapaziada Treino de vocês na íntegra e upper body, voltando, Moraes Um pouco aí da experiência sua também de treino, de maquinário, entendeu? Foi bom A gente tá meio que tentando fazer só o que a gente já conhece Saldo positivo hoje Saldo positivo Tá feliz? Tô, cara Eu vou cozinhar pra um monte de marmanjo agora Quer dizer, vamos agora Vamos pegar o vídeo do site, né Bom, galera, esse foi o treino de upper de hoje Com o Mr. Sizing Eu e o Ninja E espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu curtir E comenta aí o que vocês querem que a gente tá trazendo para os próximos vídeos Valeu! Tchau! 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 Tchau!